A sugestão foi do presidente da casa, ao contrário da tendência estadual de proposição de reajustes salariais, na Câmara Municipal de Lages os vereadores decidiram por unanimidade congelar por 4 anos os salários. Segundo o presidente da casa, a medida vem para amenizar os custos, já que a partir do ano que vem o número de vereadores deve aumentar. Não aumentando o salário do vereador, a gente espera que o salário do secretário, hoje que são 27 secretários no município de Lages, ele é baseado no salário do vereador, a gente espera que continue assim. Seria bom que seria uma economia de aproximadamente 2 milhões de reais por ano e seria interessante até para o nosso município dar um salto de qualidade em ações, na saúde, na educação, na segurança. Atualmente na cidade o vereador ganha cerca de 7 mil reais, com reajuste esse valor iria para 10 mil. No estado, as câmaras de Joaçaba, Florianópolis e Blumenau aprovaram o aumento do subsídio em quase 40%. Acho mais que justo congelar e deixar do jeito que está, manter o salário deles como está, porque eles já ganham super bem. Eles já ganham bem, já estão bem avançados no salário. É bom que congele mesmo, porque já é bastante.